A nossa autoestima é baseada em dois elementos, nossas realizações e nossas aspirações. Ou seja, a nossa autoestima é ditada por quão bem estamos indo na vida e quão bem nos sentimos sobre nós mesmos. E não se trata de afirmações positivas ou dizer algo como Você é um fodão sem resultado. Talvez não teremos sucesso em tudo o que faremos. Porém, se você quer se tornar excelente em algo, você precisa saber no que você é bom. Porque à medida em que você tem mais sucesso na vida, mais a sua autoestima cresce. Portanto, se pergunte, você está fazendo alguma coisa em que pode ser excelente? Concentre a sua atenção nos seus pontos positivos, nos seus pontos fortes, habilidades ou em áreas em que você pode alcançar algo significativo. Bora lá viver a vida em sintonia e em movimento? Eu sou Vanderlei Bonistete, treinador, master coach. Aproveita e me segue aqui no Instagram para receber novos conteúdos. Bye!